Muito bem, dono de padaria ameaça clientes com um pedaço de pau. Uma confusão tomou conta de uma padaria em Barueri, São Paulo, na última quinta-feira, após o dono do estabelecimento ameaçar um grupo de clientes que estava no local. Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o dono aborda as pessoas na mesa e proíbe que um laptop fique em cima da mesa. Segundo o responsável pela padaria, o grupo que consumia produtos no local estava vendendo algum tipo de serviço, o que segundo a lei dele é proibido. No lugar privado, né? Aspas para o dono. Eu determino o que é dentro do meu estabelecimento. Você está comercializando alguma coisa dentro do meu estabelecimento. Aí é proibido. Fecha aspas. Temos um vídeo aqui da discussão dentro da padaria e a perseguição ao cliente com um pedaço de pau. O que está acontecendo com o mundo, meus amigos? Vamos ver o vídeo aqui. Pode repetir o que o senhor falou? Eu não posso usar o computador? Não pode usar. Está aqui. Não pode usar. É lei. Aqui dentro... Ah, lei? Eu determino que é dentro do meu estabelecimento, que é um... Seu estabelecimento aqui, então. Eu estou consumindo. As pessoas também... Eu não entendo esses caras que ainda querem bater boca. O dono está certo e não está... Mas veja bem, Costa Silva aqui. Ele não está consumindo somente uma água mineral, que tem uns caras de pau que pegam. Eu estou consumindo. Um baita café e um pedaço de torta que deu até vontade de nascer pães, Caio. Cara, mas eu vou ser bem sincero para você. Eu entrei na CEPAM semana passada. Esse processo de mudança e não sei o quê, eu precisei muito fazer isso. Como é porcaria? Pegar notebook, colocar numa padaria, aí eu pego qualquer coisa, só para ficar aqui sentado num lugar seguro. Isso é vagabundagem. Então. Tem que chamar a polícia para você. A gente precisa se virar. Estou aqui por conta dessas coisas aqui também, né? Então, tipo assim. Claro. Mas aí, isso é uma prática que realmente existe ali uma... O cara está engrupindo ali o dono da padaria ali de alguma forma, porém, eu tive que consumir alguma coisa ali. É, você não vai comprar um house? Não. E sentar ali para trabalhar? Aí é foda. Pega uma tortinha de frango ali, frango catupiry. Pô, mas o que ele estava comercializando? Ele estava vendendo, sei lá, o que ele estava fazendo ali? Dropshipping. É, Excel ali, sei lá, alguma coisa. Pois é, mas aí o que ele... O que o cara se incomodou com isso? Segundo ele, sei lá, ele pode estar vendendo a hora de trabalho dele para alguém dentro do estabelecimento do cara. Talvez está ocupando a mesa. Mas, cara, se ele estava comendo ali, vamos... Tipo assim, qual que é o limite do tempo que eu vou comer o negócio? Entendeu? Então, eu pego uma torta e um café. Se eu levo uma hora para comer uma fatia de torta e um café, ou levo dez minutos, tanto faz. Sim. Eu posso pegar uma fatia de torta e ficar comendo devagarinho e levar uma hora para comer. Eu fiz exatamente isso. Semana passada. E aí o cara vai falar assim, pô, você vai ficar com esse computador aí nessa mesa aí. Ah, eu estou comendo a torta. Eu como devagar, tem problema no estômago. Mas aí também, cara, a padaria estava lotada? Cara, ele dá um panorama ali. Consumindo aqui... Você pode entrar aqui dentro. Ah, lei? É, eu determino que é dentro do meu estabelecimento que há um... Seu estabelecimento aqui no... Fala lá, tem mesa vazia ali. Esse cara está ali e comprou alguma coisa. Seu estabelecimento aqui... Esse cara está lucrando com esse cara aí. É. O que que é pior? Entendeu? Mas é, rapaz. Então, por que ele está se incomodando? Eu estou na dúvida agora. Devia estar um dia ruim. Então, eu estou consumindo. As pessoas também estão consumindo. E não posso deixar um notebook aberto aqui. Cara, com um sujeito no estado desse, desse dono da padaria... Você não discute, cara. Parabéns pelo respeito que o senhor tem, viu? Nessa idade, tendo respeito assim... Admirável. Campeão, você não sabe. Campeão, fica na sua casa. A pessoa está tomada pelo demônio já. Tá certo. O brasileiro legalista, né? Eu tenho o meu direito. Se eu quiser consumir, eu posso. Meu, vai embora, velho. Resolve que nem um homem a história. Ou vai embora ou sai na mão com o cara. Caralho. Isso aí é um método de solução de problemas. Vai embora ou sai na mão. Pega aquele extintor ali atrás, ó. Eu posso fazer o que eu quiser que estou consumindo. Mas você não me falou que eu posso consumir aqui dentro? Tudo é a lei também, né? A lei, não é a lei. Eu quero. Ah, é? Eu quero comprar essa briga. Então, eu vou lá fora, igual você me ameaçou aqui agora. Vamos lá fora. Vamos ver o que você vai fazer também. Vamos lá fora. Vai lá fora, então. Você não é homem? Eu sou. Vai lá fora. Você deve ser também. Eu sou. Vai lá fora agora. Vai lá. O Clint Eastwood também... Não mandou bem com esse negócio de abrir padaria. Tá com vibes do Clint Eastwood, né? Gran Torino. Você não falou que é homem? Impressão. Minha um cara comentou aqui desnecessário. Sempre tem um, né? Deixa eu escutar aqui. Eu também. Eu sou. Vai lá fora agora. Desnecessário. E agora, com vocês, o comentário do homossexual. Necessário. Você não falou que é homem? Vai lá fora, meu irmão. Entendeu? Vai lá fora. Vamos lá, eu acho. Aproveita que tem uma viatura ali. A gente já resolve. A gente chama a polícia. Vamos resolver isso agora. Vai. Você vai levantar? Você não pode fazer o que você tá fazendo. Você tá abusando, tá? Eu? Tá tudo gravado. É escritório seu. Tá tudo gravado. Gravado ou não, você não pode gravar. Tá tudo gravado. Deixa esse cara aqui. Esse cara é uma puta... Deixa ele aí. Tá tudo gravado. Você vai sair. Então sai lá. Vamos conversar lá fora. Eu e você. Tá tudo gravado. E depois aparece as imagens deles lá fora. Com o Clint Eastwood. É óbvio que eu vou sair. Com uma pedaça de pau, meu. Ó. Caralho. Na frente da polícia. E ele cai, ó. Ele cai sozinho. Tem problema. Ó o barulho de carne. Caralho, ele caiu um chapado no chão. Parece que jogou um pedaço de carne no chão. É óbvio que eu vou sair. Puta que pariu. Eu não ia aguentar a porrada. Ele apoiou pra ele mesmo. Ele apoiou pra gravidade. Olha isso. Você tem problema? Caralho. Olha esse barulho, velho. Velho de carne no chão. Puta, parece que é um bife. Coisa de frango no chão. Você tem problema? Vem, cara. Você tem problema? Ah, não, cara. Você tem problema? Ele quebrou o nariz. O velho tem que reconhecer também. Tombo que dá eco. Eu nunca vi na minha vida isso. A mulher de fone ali. Até ela ouviu o barulho. A mulher tá com puta ré de fone. Estourou o tímpano dela. De fone. Já apartaram, velho. Cara, mas esse velho tá meio jubileu das ideias. E enlouqueceu, né? E polícia com arma puxada já. Caralho. Onde foi isso mesmo? É São Paulo isso aí? Parueri. Parueri. Exterior de Sampa. É ali perto de Alphavex, né? É, é verdade. Na entrada ali de São Paulo. Eu vou te achar. Você não é homem, mano. Eu vou te achar. Você não é homem. Acusações seríssimas. Acusações pedestres. Que isso, cara? Como é que não tem um infarto? Cara, mas aquele tombo dele ali, bicho. Ele falou pra caralho, né? Isso é foda. Uma vez um... Deixou ele com mais raiva ainda foi o tombo. É. Por isso que ele falou, vou te pegar. É. Ele não teria ameaçado. Sabe por quê? Ah, não. Ele tinha ameaçado antes, né? Ele falou, vamos lá fora. Vamos pra porrada. Vamos ver se isso é homem. É isso que é foda de envelhecer, cara. Porque quando ele era novo, provavelmente ele tinha condições de bancar essa brabeza toda. Agora ele corre e cai. É. A última vez que ele correu deve ter sido comemorando o Tetra 94. E ele achou que o corpo dele seria preparado pra correr ainda. Será que esse pedaço de pau já tava lá pra isso? Ou ele achou qualquer coisa? Pois é. Porque ninguém tem um pedaço de pau solto no meio da padaria. É. Às vezes eu tô dando pra rua. Já tá mal intencionado. O cara já tava preparado. Ou já aconteceu outras vezes, né? Já coringou, né? Tô dando pra rua. Eu tenho um marginã me encarando do outro lado da rua. Eu já fico... Se eu tivesse uma pistola aqui agora... Se tivesse uma pistola, aí eu já começo a ver pedra, pedaço de pau no chão, assim. Tipo, se esse cara vir pra cima de mim e querer pegar, o que eu consigo aqui perto de mim? Nunca tem nada. Isso é a mente do homem. A mente do sexo masculino, ela é assim. Tem que estar sempre preparada. Paranóia o tempo todo. O tempo inteiro mesmo. Na minha cabeça eu sou o Jason Statham. Eu também. Não existe tranquilidade. Se eu vou num pub, assim, ver um show, eu entro no lugar, eu sei após 10 segundos quais caras eu mataria e quais caras me matariam. E como eu mataria os que eu matariam. E os que me matariam, que são mais fortes, como eu faria pra burlar essa situação da natureza que o cara é mais forte pra conseguir me matar ele mesmo assim? Copo na jugular. Ou dedo no olho, dedão no olho aqui. Eu sempre penso na posição mais estratégica do momento. Isso. Ou perto da porta, ou tipo assim, ou atrás de um cara mais alto que eu, pra não ser muito visto, entendeu? Se esse cara for escolher alguém pra encher o saco, ele vai escolher alguém antes de mim. A minha cabeça é o tempo inteiro isso, cara. Mas, cara, cabeça de homem eu acho que é assim. Por que será? Não, meu pai veio me dar uma carona aqui ontem, né? Aí ele voltou pra trás. Cara, ele começa, ele é muito do interior e tal, não sei o que, ele... Nossa, eu não gosto nem de ver esses lados dessa cidade aqui, que eu já tô com medo aqui, que eu já quero ir embora logo. Vai, vai, vamos logo aí, vamos. Eu quero sair daqui logo. Aí a gente no centro de São Paulo e tal, ele... Vai, Vinícius, cuidado aqui, aqui atrás, aqui é o cara que é atrás daquele. Mas isso aí é o normal. Isso aí é... Qualquer um em São Paulo fica assim. O tempo todo. Aí eu vou pro interior, na casa dos meus pais, aí eu fico andando na rua, olhando tudo de boa, assim. E... Como assim eu não tô em estado de alerta? Aqui você vai comprar um pão. É, é. O cara vai me roubar, aquele ali vai me assaltar, aquele ali não sei o que, não sei o que. Ainda mais quando você não conhece as regiões, né, cara? Eu acho que tá correto. O tempo inteiro. Não sei quem, qual é o lutador que falava isso, não sei se era o Valide Esmaiu. Tempo ruim o tempo inteiro mesmo. Ah, o jiu-jiteiro, ele fica aqui, né? Tempo ruim o tempo inteiro. O jiu-jiteiro, o pitbull, né? É. Tempo inteiro pronto pra guerra. Muito bem. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.